E no quadro Profissões de hoje, você vai conhecer a rotina e os desafios diários dos coveiros. Uma verdadeira jornada de preservação à memória dos que se foram. Confira na matéria de Arthur Alves, com imagens de Zé Nóvel Oliveira. É aqui onde tudo se encerra. A última morada, o descanso eterno. Além desses fatores, também é um local de saudade, onde podemos visitar pessoas das quais lembramos com carinho. E para que momentos como esses aconteçam, esses locais passam por vários cuidados. É aí onde entra a figura do coveiro. Estamos no cemitério São Sebastião, na cidade de Mossoró. Por aqui, quatro coveiros e um zelador fazem todo o serviço de manutenção e limpeza do local. E hoje, contaremos a história de um deles, Franquenildo Ranieri, que trabalha no cemitério há mais de uma década. Durante o dia a dia, as funções do coveiro não ficam apenas em cavar covas. Eles exercem outras atividades, ajudando a manter a conservação desses locais. Além do sepultamento, que é o óbvio do coveiro, também a manutenção do cemitério, a limpeza. E sempre manter zelando o cemitério, para que quando o pessoal chega, o cemitério esteja limpo. É um pouco complicado manter a limpeza, por conta da extensão do cemitério. Mas estamos fazendo o que pode. As cerimônias fúnebres possuem todo um ritual de preparação. Desde a limpeza do túmulo, até o momento em que o corpo da pessoa é sepultado. Primeiramente, o familiar chega aqui ao local, procura a direção. Eles fazem a documentação, nos comunica, mostra o local. A gente faz a abertura do local. E, principalmente, nós temos que nos preparar para o psicológico, né? Do que vai vir. Porque lidar com morte não é coisa tão natural, né? É algo que é complicado. Principalmente quando é morte de criança. Pois tenho filhos também. Imagino também o momento de dor, da perca de um filho meu. E a gente tem que preparar o nosso psicológico para esse momento. Para muita gente, os cemitérios possuem uma mística diferente. São incontáveis os casos de pessoas que dizem terem visto vultos ou escutado vozes. Para o coveiro, estar nessa profissão também é conviver com esse tipo de história. Rapaz, de presenciar, eu não presenciei nada sobrenatural. Mas eu já vi relatos de companheiros falarem que escutou voz, que viu vulto passando, que sentiu alguém tocando nele quando ela não era ninguém. Mas da minha pessoa, nunca passei por isso, não. Não existe uma preparação específica para ser coveiro. Porém, é necessário ter habilidades manuais, cuidados básicos com higiene e segurança, bom trato com as famílias inutadas e, principalmente, um grande senso de humanidade. A questão da pandemia, na época da pandemia da Covid-19, que a gente teve que se dirigir bastante aqui, trabalhar 24 horas. Uma equipe trabalhava durante o dia, outra equipe trabalhava à noite. No meu caso, eu trabalhei durante a pandemia à noite e tinha que lidar com várias situações. Famílias estressadas, família preocupada, família arrasada com o momento. E tinha que manter sempre aquele foco no local de trabalho. Tanto no manuseio do caixão, para ter cuidado para não derrubar, porque a acessibilidade aqui do cemitério é um pouco complicada. Por ser muito cheio, nós temos que ter, pelo menos, o controle de como levar um caixão, não derrubar, ter cuidado bastante com essas coisas. A função do colveiro é uma das mais delicadas. Apesar das dificuldades enfrentadas, eles conseguem oferecer às famílias um desfecho digno para seus entes queridos. Apesar das dificuldades enfrentadas, eles conseguem oferecer às famílias. Essa bela reportagem foi a última filmada por Zenóbio aqui na UNTV.